Música Boa noite, começando pra você mais um programa Privacidade Zero comigo, Átila de Lema. Prazer estar aí na sua casa e vamos receber hoje aqueles caras. Paulo Deodato e Marcelo Sagara, stand-up comedy, fantástico, vai ser muito divertido, eu garanto. Temos também hoje Ricardo Desidério no quadro Sexologia. E ainda vamos revirar o baú do Raul com o Marquinhos Daiti. Estivemos lá no Vitrola, foi uma grande festa e você vai conferir agora no Privacidade Zero. Não se prive de ver. Música Vamos começar o programa Privacidade falando com os humoristas Paulo Deodato e Marcelo Sagara, no Privacidade Zero. Boa noite, rapazes. Boa noite, boa noite, Átila. Obrigado aí, agradecendo por chamar a gente aqui pro programa. Maravilha, né Paulo? A gente tá muito feliz mesmo e a gente vai contar um pouquinho dessa arte de fazer humor. Inclusive essa arte é uma arte difícil, né Paulo? É, o Átila, a stand-up é considerada um dos estilos mais difíceis de humor que se tem pra fazer. E o stand-up comedy aí, no caso, há uma diferenciação, as pessoas confundem ainda o stand-up com um comediante, piadas normais assim ou não? Como é que é isso aí? Normal, normal, você fala que faz stand-up, ah, é igual a Orito Ledo. É, é complicado, até explicar, pra qualquer pessoa que a gente fala, ah, a gente faz stand-up, ah, então conta uma piada aí. Não é piada, é texto, é preparado, não é qualquer piadinha que a gente fala de loira, fazer piada de papagaio, não é stand-up. É bem por aí. E vocês se apresentam em Londrina, região, enfim, há quanto tempo vocês estão nessa área aí? O grupo tem um pouco mais de um ano, naqueles casos tem mais de um ano. A gente tem uma noite no Menina Bar, todo domingo a gente se apresenta lá. E a gente faz o show pra fora também, faz São Paulo, Curitiba, a gente apresentou Maringá. Ah, onde chamar a gente vai. E me diz uma coisa, né, quais são as necessidades, as habilidades necessárias, né, pra vocês preparar um show de stand-up? Eu acho que você tem que prestar muita atenção no cotidiano, porque o stand-up ele fala muito do cotidiano e o engraçado é quando a pessoa se identifica com aquilo. Então, você presta atenção em coisas do dia a dia e conta e a pessoa vê aquilo e se identifica e aí que tem a graça. Acho que o principal, acho que pro cara ser um comediante de stand-up, acho que o principal ele tem que saber rir de si mesmo. De si mesmo, né? É o principal. Se você não aceitar uma piada, se você não souber rir de algumas coisas que possam parecer trágicas pra você, acho que você não tem esse feeling de stand-up. porque a gente faz piada com a gente e a sacada é a gente começar zoando com a gente pra depois a gente ter liberdade pra zoar com qualquer pessoa e com qualquer um. E como é que você começou a falar nisso? Você já começou, olhou pro espelho e falou assim, pô, eu sou uma piada mesmo? E começou a sua carreira, como é que foi? Quem incentivou você, Marcelo? Não, então, ó, eu tenho uma prima, né? Minha prima. Nunca tô sua prima, não, né? Não, nada. É, então, o Paulo conhece, tem uma prima e o Paulo conhece. Ah, muito bem. E ela sempre me incentivava, porque ela gostava bastante, ela, bem antes de eu pensar em fazer isso, eu já vi alguns vídeos do Diogo Portugal, Rafinha Basso no YouTube, e minha prima também, sempre passava os livros pra ela e ela falou assim, ah, Marcelo, você leva jeito, vai lá, faz. E começou a falar, mexer o saco pra fazer. Aí o Paulo e o Arthur Santana, que começou com a gente também, faziam de vez em quando, ela dormindo na bar, e ela falou assim, vai ter aqui, faz lá. Cheguei, falei com os caras, escrevi um texto lá. Isso há quanto tempo, Láez? Faz o quê, o Paulo? Dois anos. Quase dois anos. Faz dois anos que eu sou a primeira vez. Dois anos que vocês se conhecem, então? Sim. Dois anos. A história sua é parecida, o Paulo? É, assim, eu sempre escrevia coisa assim, que eu achava engraçada, mas nada pensando em fazer stand-up. Daí um dia eu vi um vídeo do Diogo Portugal, e a hora que eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Inclusive, tem um ídolo pra vocês aí? Porque na música a gente se espelhar alguém, né? No teatro e no stand-up também. Eu admiro muito o Diogo Portugal mesmo, porque foi ele que, por causa dele, que eu senti vontade de fazer stand-up, então é o Diogo Portugal que eu admiro muito. Você também, Marcelo? Eu gosto muito do Danilo Gentili. Ah, inclusive eu vi um show do Danilo Gentili, eu desmaiei, inclusive, tanto da risada do cara. Foi fantástico. Ele é muito bom, e o humor dele é muito crítico, né? Ele fala mesmo, fala o que tem que falar. E o Rafinha Bastos, pelo marketing pessoal que ele faz, até quando ele parece que ele tá na merda, ele tá saindo bem. Então, eu admiro muito assim por isso, pelo trabalho, não só pelos textos do cara, mas pelo trabalho todo. O Rafinha na atual conjuntura, você tá falando dele também ou não? Sim, também. Tanto que ele foi um dos pioneiros, ele começou, o primeiro grupo de stand-up do Brasil, foi dele em São Paulo. Foi um dos primeiros. E também, por ele ter começado e hoje também, por tudo que ele faz, como ele consegue se sair das adversidades. Foi ele que fez aquela piadinha com a Vanessa Camargo. O que vocês acharam daquela? Uma bobagem mesmo? Uma pegação no pé? Foi queimação? Não, ele falou sem dar a entender de pedofilia ou alguma coisa do tipo. É que, hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com coisas que não precisam e deixam aquelas que elas precisam. Porque é ao vivo também, né? Tem toda aquela coisa ao vivo, cara. Você comete um monte de... Você falou sem pensar. Quer dizer, como é que aconteceu? No caso dele, acho que foi mais ou menos isso, não foi? Foi e ele falou... Eu estava assistindo na hora e não vi... Ih, muita gente riu. Muita gente riu. Só que daí, se um ou dois que tem um poder de processar alguém e assiste isso, dá a impressão que muita gente não gostou. Mas a maioria nem ligou para aquilo. E quem começou, na verdade, toda essa conversa foi o Ronaldo Fenômeno. É? Quer dizer... O Ronaldo Fenômeno... Ele pode promover e promover, né? Promoveu a música do MC Marcinho, se não me engano, né? E depois... Então, agora ele falou que... Promoveu a minha bassa, né? Que moral o Ronaldo Fenômeno tem a falar alguma coisa também, né? O cara que cata umas mulheres aí esquisitas. Você, Paulo, já falou alguma coisa que pegou no seu pé depois ou nunca teve problema com isso? É, sim. Problemas, assim, grandes, assim, não. Mas às vezes você fala de gordinha, assim, aí depois do show elas já vieram falar comigo, já. Olha, eu não gostei daquela piada. Eu falo, mas eu pego você também. Eu não tenho preconceito, é só uma piada. É bobagem esse negócio das gordinhas. Tem muita gordinha sexo aí, delícia, né? Nossa, eu... Eu... Nossa, eu vou delícia, né? Já catou alguma gordinha? Vixe, muitas. O Marcelo tem cara de catador, né? Olha, já peguei muitas. Minha cota já... Já tô podendo pegar os magrinhos já, né? Vou aproveitar que eu vou entrar na privacidade, na intimidade de vocês. Vocês são feios pra caramba, desculpa falar. A sinceridade é grande, mas vocês catam moleque esse negócio de stand-up, não catam ou não? Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu já fui cantor sertanejo. Aí, na época, era uma época boa. Como comediante, é difícil o negócio. Não, porque sabe que o cantor sertanejo, né? Sem dúvida nenhuma, é um catador. Exatamente. Agora... Agora, comediante. Comediante. A gente sempre... Tem sempre meninas que vão lá ver a gente, mas só querem ver. Elas gostam muito da gente como comediante. Mas vai se você faz uma piadinha legal, né? Que agrada, de repente... Então, uma vez meu pai falou que se fizer uma mulher rir, é... Oitenta por cento de chance de pegar. Só que os outros vinte, eu tô pirando a cara. Vou perguntar isso pro Ricardo, daqui a pouquinho, no quadro de sexologia, pra ver se isso é verdade. Pois é. Mas, enfim, vocês estão se apresentando no Menino na Barra. Quais são os dias que vocês se apresentam lá? Nós apresentamos todo domingo. Todo domingo? Todo domingo. A partir das vinte e uma horas. E todo domingo a gente traz convidados. Convidados que... Pô, gente já é importante, que participa de programa de televisão. A gente vai... Agora, domingo, vai vir o Afonso Padilha. Afonso Padilha, ele foi um dos jurados do programa... Dana Hickman. Dana Hickman. E ele apresenta sempre no Comidians. Comidians é o programa do... O bar. O bar. Do Rafinha Bassi e do Daniel Gentili. E ele faz parte do casting principal lá. Então é um cara bom. Aqueles caras, inclusive, é um projeto de vocês dois. Isso. Mas vocês estão emendando, enveredando pra... Uma sequência desse projeto. É. E é isso que você está falando ou não? É uma... Não, na verdade é uma... A gente já traz convidados desde fevereiro, né? Isso, ano passado. É. E... Na verdade, a gente está fazendo um projeto novo, que é o projeto Descombinado. É o nome do show que vai envolver o nosso grupo, aqueles caras, porque a gente vai começar com o stand-up, mas a gente vai passar metade do show é stand-up e metade do show é improviso. Que é o... Todo mundo conhece o improvável, que é só jogos de improviso. A gente vai misturar os dois. Vamos fazer stand-up e improviso. E é nós dois e mais quatro que estão com a gente aí. E isso é mais difícil ainda, né? Bem mais difícil. Porque além da improvisação, de você fazer a coisa na hora, você tem que atuar. Exato. E a gente não tem tanta experiência como ator. Então a gente está ensaiando muito... A gente ensaia... Apesar de chamar improviso, a gente ensaia muito. É, é um ensaio. É necessário. Na verdade, é um ensaio não ensaiado, porque não tem como a gente saber o que vai surgir. Porque é muita interação com a plateia. A gente pede lugares da plateia, situação, frases e vem na hora. Ah, um lugar. Ah, beleza. Praia. Vai, Paulo. Se fode aí. Faz um maçã na praia. E não tem o que ensaiar, então é... Exatamente. Tem que ter uma criatividade fora do comum, né? E tem que deixar engraçado. Vocês não são nordestinos, né? Não. E o nordestino é o homem, né? Para fazer essas coisas. Pois é. A gente tem essa dificuldade. Vocês nasceram a hora falar isso? Eu sou de São Bernardo do Campo. Nasci em São Bernardo. Aí vim para Londrina com a família. Tinha seis anos de idade. Londrina daí vocês moram atualmente. É, moram em Londrina atualmente. Você já passou por Cambé, né, Paulo? Eu nasci em uma cidade que se chama Moreira Salles, que é perto de Campo Morão. Conheço. E aí eu mudei para cá com cinco anos para Londrina. Morei dez anos em Cambé. Estudou aqui, então? Estudou André Anuzzi. E agora eu estou em Londrina de novo. Que beleza, hein? Fala, sério. Seguinte. O Meninabar lá, o cara que convidou vocês, vocês fizeram a proposta. Como é que o Meninabar é uma lanchonete, um bar mesmo, já diz aí. Mas qual que é a pegada do Meninabar? O Meninabar, ele é um bar e restaurante que tem uma comida típica ótima lá. E ele sempre é bem voltado para a cultura, né? Mesmo que essa cultura é meio inútil, mas o dono, ele já tinha convidado outras pessoas antes, como o Marcelo Manfini. Quem que é o proprietário lá, Paulo? É o Lobo. Lobo. Grande Lobo, né, inclusive, né? Porque eu acho que ele abriu um leque aí. O stand-up, o quê? Faz uns quatro anos de sucesso no Brasil? Que estourou. Que estourou. Uns quatro anos, né? Acho que ele teve o feeling. E ele já, assim, antes de estourar, ele já trazia pessoas do meio do stand-up. E aí, uma gente fez um evento lá uma vez, e ele gostou, e a gente conversou, e vamos até hoje lá. Uma vez eu vim numa entrevista com o Sérgio Reis, ele falou que fez show para dois caras só. Vocês já fizeram uma apresentação assim, que se esperasse vai dar umas mil pessoas, chegou lá, tinha três, quatro, a namorada, não sei quem. Mas não foi nenhum nem outro, foi vários. Às vezes, às vezes acontece ainda. Acontece com todo mundo, na verdade. Com todos os comediantes que sejam mais famosos que você possa imaginar, já passaram por isso. A gente já fez show para muitas pessoas que, na verdade, não foi legal, porque... Vaiados, já, então? Não, vaiados, não. Quase. O povo, pelo menos, é um povo educado. Educado. Mas acho que o povo só não vaiou a gente, porque eles nem perceberam que a gente estava lá, sabe? Mas eu já fizemos... Mas eu prefiro fazer para poucas pessoas, mas... Com qualidade. Com qualidade, que a plateia interage e tudo mais, do que para muitas e... Porque você... Não queria interromper, mas interrompendo, né? Há de conviver comigo que, não estando na mídia, fica difícil você chamar o público para ir lá, né? Pode pegar uma dupla sertaneja, um cantor popular, se o cara não estiver tocando no rádio, não estiver aparecendo na televisão, fica muito difícil ele levar o público, né? E como é que vocês fazem a divulgação de vocês? Então, a gente está... Redes sociais, que é o mais forte hoje, portais também, e... Mas é difícil, porque Londrina ainda não... Apesar de a gente estar há um ano e já ter melhorado muito, porque hoje em dia tem que reservar mesmo no Navarro, porque lota de pessoas ficar para fora. Mas, até isso acontecer, Londrina não tem aquela cultura de sair para ver comédia. Igual em Curitiba, que as pessoas saem de segunda-feira e lotam bares e pagam 40 reais para assistir numa segunda-feira. Não é essa a cultura de Londrina, hein, Jean? Ainda não. Então, o nosso trabalho agora de divulgação, principalmente, é pelo Facebook. Eu quero até deixar aí para a galera de casa, quem quiser adicionar para saber quando a gente está fazendo o show, é aqueles caras, caras com K, e adicionar também o pessoal, Paulo Deodato, Marcelo Sagara, a gente adiciona qualquer um lá, tá, gente? Não precisa se preocupar, não. Privacidade Zero também, no Facebook. Exatamente, Privacidade Zero. Basta a gente no Facebook. Está bombando lá. Inclusive, nossos canais de comunicação é o canal 36, TVC, tem também o canal 4, SVC, além do portal Cambé, que vai tudo ao vivo. Então, nós estamos bem na fita. Bem na fita aí, estamos na mídia. Agora, uma perguntinha bem simples. Vocês costumam tomar um cálice antes da apresentação ou vocês vão no seco mesmo, assim, sem... Olha, já aconteceu, assim, de tomar umas e outras e subir no palco alegre, né? Eu lembro uma vez, na verdade, uma vez. Melhor o espetáculo, assim, ou não? Olha, para mim foi ótimo, porque eu não estava a ver nada. Eu que vi, achei uma bosta. Mas foi só uma vez, porque a gente estava organizando uma festa da faculdade e eu fui para a festa e era open bar. Mas foi só uma vez. Mas, gente, não, eu não bebo uma, duas, dois copinhos de cerveja de vez em quando, mas... Eu não bebo nada, porque eu esqueço mesmo, eu esqueço tudo, dá um branco. Porque, como a gente já falou, o cara precisa estar com o texto na ponta da língua. Existe um improviso, vocês estão fazendo improviso, mas no stand-up normal, dá para improvisar também, acrescentar coisas, tirar coisas? Como é que funciona esse ato? A gente mais com a plateia, né? Por exemplo, as situações. Esses dias, domingo passado, tinha um casal de senhores na primeira mesa e ele estava muito bêbado. E ele não deixava a gente fazer o show, ele começou a conversar, então a gente foi obrigado a fazê-lo prestar atenção. Mesmo porque ele não foi lá para assistir o show, ele foi lá para conversar com a mulher e não sabia que ia ter o show. A bebê também, né? É, então... Mas você estava falando, Ati, de beber antes, tem um amigo nosso. Comediante de Curitiba, o Emerson Ceará, e ele sobe, ele bebe pra caralho. E ele sobe, já falando isso, ele sobe com uma garrafa de cerveja já e o show dele é todo assim. E ele sobe bêbado. Bêbado de bêbado. Não é personagem, é ele bêbado. E aquilo é o show dele e ele detona. Então, cada um vai de cada um. Vai de cada um. O Zeca Pagodinho também toma uma cerveja, aquela coisa toda e o grande show do cara, né? Exatamente. A Sandy faz umas coisas aí também. A Sandy, mas é sóbria dela, ela é espertinha. Falar nisso, porque eu perguntei esse negócio do bêbado, porque vocês chegaram aqui tão sérios e tal, não fizeram uma piada. Se bem que vocês não são, né? Stand-up, né? Mais um equívoco aqui, né? Você trabalha? Não. Inclusive, vocês fazem outra coisa? Trabalham na vida, além do stand-up? Você faz alguma coisa, Marcelo? Ah, eu faço alguma coisa. Quer dizer assim, carteira assinada, emprego? Não, não tem emprego. Mas a gente é trabalhoso. Mas sobrevive então do stand-up? Sim. Por enquanto, sim. Mas é que assim, acho que é trabalhoso porque as pessoas acham que a gente, ah, eu só faço domingo, acha que é só chegar lá e contar os nossos causos lá e beleza, mas não, semana toda divulgando, fazendo projeto, conversando com comediante pra trazer, então não é simples assim. É simples, né? Você ainda tem um trampo fora, né? Eu tenho um trabalho de verdade. Eu trabalho numa empresa de eventos, a gente faz eventos corporativos e o stand-up que ajuda muito mesmo. Maravilha. Bom, vou fechar o programa, esse quadro aqui com vocês, fazendo o stand-up pra gente, né? Quero agradecer a presença de ambos, não é? Torcer pra que seja cada dia mais sucesso e vamos torcer aí pra que vocês estourem no Brasil todo, não é? E que vocês voltem aqui ao programa Cidade Zero pra falar assim, pô, Átila, valeu mesmo e aquela coisa toda, entendeu? A próxima vez não é voltar, quer entrar uma cerveja já. É verdade, né? Tem aguinha aqui, mas água, pô, fala sério. A gente agradece também e divulgar pra galera também, assistir mesmo o programa Cidade Zero, programa bacana e quando a gente fizer sucesso a gente vai voltar com a gente. Com certeza. Vocês já são sucesso. Estou falando um sucesso maior que esse ainda, tá? Então agora no Privacidade Zero, pra vocês aqueles caras, Paulo Deodato e Marcelo Sagara. Bom, todo mundo acho que gosta de pegar balada, né? Então, você já parou pra pensar que balada boa é sempre aquela que você não vai, né? Você sai todo final de semana, tá sempre faltando alguma coisa, faltando gente bonita, mas o dia que você falta, ela foi a melhor. O seu amigo te liga às sete horas da manhã pra te contar, né? Fala assim, Paulão, você perdeu. Perdeu. Tinha muita mulher. Eu peguei doze. Na fila. Do Habibs, antes de ir pra balada. O problema é comigo, né? Mas ele não pegou ninguém. Ele deve ter pegado uma. Vou somar todos os dentes dela, deve dar dois. Com gonorreia. E que ele conheceu lá no Santa Arena. Vocês sabem que vai mudar o nome de Santa Arena pra Satã Arena. Ô povo feio do capeta. Eu nunca vi tanta gente tão feia junto por metro quadrado. Lá o povo é tão feio, mas é tão feio, que a hora que eu cheguei na recepção, achei que o Sméagol ia estar lá. Pode entrar, precioso. Vocês têm a noção, homem, quando quer aproveitar de mulher? Lá não usa aquele remédio de boa noite, Cinderela. O remédio lá tem que ser forte, velho. O remédio lá chama Dorme, Filha do Demônio. Eu não vou negar que uma vez eu peguei uma garota lá no Santa Arena, eu levei ela pro motel, né? Fui deixar ela pelada. Ela não ficou pelada, porque ela tinha muito pelo. Nossa, muito pelo. Eu tive que ser sincero com ela, eu fui honesto, falei, querida, isso não pode ser natural. Você fez mega hair nessa... Meu, só isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima. Isso aí, gente. Meu nome é Marcelo Sagara e no nosso texto de stand-up a gente fala de várias coisas e eu gosto muito de falar de times, gosto muito de falar de corintias. Quem não gosta, né? Eu sei que da galera aí sempre tem um corintiano. E quem te fala que o ano passado eu morava em São Paulo e o corinthia estava comemorando o centenário. Eles fizeram uma festa bem grande lá pra comemorar o centenário. Aí eu cheguei, meu primo me chamou pra ir, eu não sou corintiano, mas eu fui, cheguei na festa dos corintianos, tinha um segurança. Segurança me barrou e falou, você tá portando alguma faca? Falei, não. Você tá portando alguma arma de fogo? Falei, não. Júlio, ele puxou uma gaveta e falou, então pega uma aí, irmão, que o bagulho aí tá embaçado. Aí beleza, né? Eu entrei na festa. Tinha três guichês lá, tinha quatro guichês. Pra fazer um cadastro nome, né? Nome, telefone, e-mail lá. Aí eu parei no guichê, parou três corintianos do meu lado. Eu comecei a ficar preocupado já. A mulher perguntou pro primeiro corintiano o nome, falou Cleverson. Telefone e tal, e-mail, ele falou clevinhovidalouca.hotmail.com Perguntou pro outro corintiano o nome, ele falou cabeça. Telefone, ele falou anota aí, é 190. E-mail, ele falou cabecinha, artigo 155, arroba e arroba, tá ligado? Era tudo uns e-mails foda, assim. O último corintiano ele tinha um domínio próprio, o domínio do cara era caixaeletrônico.com.br Ele não falava arroba, ele falava arromba, tá ligado? Aí a mulher veio perguntar pra mim, eu comecei a ficar com e-mail, tinha que fazer um e-mail foda, pros caras não embaçarem na minha, sabe? Aí tinha que fazer um e-mail foda, a mulher perguntou pra mim nome, falei Marcelo. Telefone, tal, e-mail, falei putz, fodeu. Vai Marcelo, pensa como um corintiano agora. Na hora eu pensei como São Paulino, eu falei hello kitty. Bem gente, é isso, meu nome é Marcelo Sagara, sou do grupo Aqueles Caras, obrigado. É isso aí galera, sou o Marcelo Sagara. E eu sou o Paulo Deodato. Aqui no Privacidade Zero, não se prive de ver. Já estamos de volta com o programa Privacidade Zero, falando agora de sexologia. Estamos aqui com o nosso sexólogo, Ricardo Desidério. Boa noite Ricardo. Boa noite Atila, é uma satisfação estar aqui de novo e respondendo aí a dúvida da galera. Inclusive eu estive no final de semana agora com uns amigos reunidos e tal, tocamos violão, aquela coisa toda. E depois de tomar uma cerveja, comer um churrasco, tocar música, a gente foi contar umas piadas e também teve assunto sexo. E teve lá pessoas de 20 a 60 anos. Inclusive um tema que a gente pode abordar no programa Privacidade Zero é sobre a terceira idade. Sexo na terceira idade. E vai preparando a pauta aí. Mas a questão é a seguinte, as pessoas questionaram vários assuntos. E uma delas é a seguinte, é verdade mesmo que homens só pensam em sexo? Bem, isso é uma pergunta, na verdade, que sempre está em pauta. Eu acho que isso já vem de uma questão cultural, de se pensar sempre na questão de que o homem, por ser machista, de uma sociedade totalmente machista, e que aí remete a esse pensar de que o homem só pensa em sexo. Mas eu acredito que nesse pensar sobre o sexo, geralmente jogado para o sexo masculino, eu acho que ele poderia também, a gente podia pensar assim, que não, que o homem também pode pensar em outras questões. Eu acho que o homem, eu acho que daí nos remete àquela situação assim, de falar que o homem não pode chorar, o homem não tem sentimento. Pelo contrário, o homem tem sim sentimento, o homem pode chorar, não é vergonha, né? E isso eu acho que nos reflete no que está imposto, né? Então a gente aprende que chorar não é coisa de homem, enfim. Então por isso que daí que vem essa pergunta de que o homem só pensa em sexo, só vai falar de sexo, né? Se bem que como homem, e você também, a gente pensa muito em sexo mesmo. Pensa um pouco diferente da mulher, eu acredito, né? É uma forma diferente, eu acho que a mulher tem um lado mais, como você já falou, o lado do romance, do envolvimento sentimental, emocional, né? Isso, da escuta, né? Exato. É que na verdade o homem, ele, nesse conversar ou falar muito sobre o sexo, na verdade está pautado assim, até nas rodinhas de amigo, que é muito mais comum uma rodinha de amigo, de homens, né? Sai muito mais besteira, conversar, então era aí que vem toda essa discussão em falar que o homem só pensa em sexo, só fala sobre sexo, né? Se bem que sexo é muito bom, né? É bom pensar também, né? É bom, é bom, é muito bom. Saudável, né? Então eu acho que... Sexo seguro, principalmente, né? Eu acho que a gente pode... Ah, Tilo, eu já queria, né? Aproveitando, você fez aí a nossa primeira pergunta, desse bate-papo, eu estou assim com uma pequena lista aqui, mas eu não poderia deixar de mandar um abraço aí. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Fernando Segatelli, que ele está nos assistindo lá de Amsterdã, ele me ligou inclusive essa semana para dizer que está assistindo, acompanhando o programa, então um abraço, Fernando. Agradeço a audiência. É, com certeza. Também quero mandar um abraço para Bruna de Ibirá, que também está acompanhando, do Estado de São Paulo. Para Hélida, Poliana, Sônia, Sirlei, Rogério, Bete, Adriana, Diogo, Leandro, Marcelo, enfim. São todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa e pediram aí um abraço. Então um grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho. É porque o nosso programa, além de ir pelo canal 36, também vai na SVC, canal 4, canal fechado em Cambé, e também pelo portal Cambé. Além, depois a gente coloca o nosso link no Facebook, tem o seu Face, tem o Face do Prefacidade Zero, e também tem o Face meu pessoal, enfim, a gente está sempre colocando os links ali para as pessoas assistirem. Inclusive a minha filha que está morando na Inglaterra, também acabou assistindo o programa, vendo só a primeira parte lá do Diversidade, onde a gente traz artistas, para poder matar um pouco da saudade. Então é bem bacana a gente ter esses meios de comunicação e a galera participar, a gente agradece muito. Sim, sim, bacana mesmo. E vamos para as perguntas, né? Vamos lá, vamos lá. Bem, eu recebi uma perguntinha aqui que diz assim, É natural ter muitas fantasias e querer ser ousado numa relação, né? Então, na verdade, fantasia todo mundo tem, é super comum fantasiar. Se vamos ou não realmente, de fato, fazer com que aconteça, né? Que realize essas fantasias, é uma outra situação, né? Na verdade, precisamos pensar de que forma, eu acho que fantasiar podemos, eu acho que o casal precisa inovar, então é aí que nós temos os sex shops para poder estar inovando sempre. Só que existe uma situação que eu acho, principalmente nessa questão da fantasia, do relacionamento, eu acho que o casal precisa estar consciente e os dois querendo participar. O diálogo é o fator principal, né? Com certeza, eu acho que não adianta eu ter uma fantasia e a minha parceira, o meu parceiro, independente de quem tiver, não aceitar. Eu acho que você precisa realmente ter esse diálogo para poder realmente curtir os dois, né? Porque senão você chega lá na hora e vem lá com uma fantasia que é sua e não do parceiro, então eu acho que pode complicar um pouquinho, então eu acho que é legal sempre estar mantendo esse diálogo, né? Esse, inclusive, bate com a pergunta que eu tenho aqui, que é o seguinte, ó, muitos casais reclamam que não estão no mesmo ritmo. Aí pergunto para você, como fazer para que os dois estejam querendo ao mesmo tempo? Então vai na questão do diálogo também. Sim, sim, sim. Porque o casal, muitas vezes eles pensam que eles estão vivendo em momentos independentes, pelo contrário, né? São momentos únicos, né? Eles precisam pensar nessa união e essa união, muitas vezes, ela é através de um diálogo, de uma boa conversa, né? Porque eu acho que o casal precisa viver em harmonia, em sintonia. A partir disso, né? Como que consegue isso? De uma boa conversa, saber o que está acontecendo. Ah, puxa, não foi legal. Eu acho que não é só pegar, ter uma relação sexual, depois cada um virar e dormir, né? Exato. Eu acho que pelo contrário, eu acho que o casal precisa... Antes, durante e depois, né? Sim, e o depois, eu acho que falar, puxa, foi legal, não foi? O que você curtiu, o que você não curtiu? Eu acho que só assim o casal pode estar descobrindo, né? Porque eu acho que a gente pode, durante a relação sexual, descobrir momentos, descobrir pontos, né? E isso só vai acontecer entre eles ali, então eu acho que é essa conversa. Porque eu acho que antes de você ter um romance, você tem uma amizade, né? Sim, sim. Eu acho que entre amigos, o que é o bacana? É o diálogo. Eu acho que o casal são, antes de tudo, amigos e amantes. Então, eu acho que tem que ter mesmo um diálogo. Não ficar guardando coisas, acredito eu, mágoas. Ou, se tiver alguma dúvida, é bom já falar, né? Se socializar ali o negócio para não ter problema de ficar adiando um encontro ou mesmo um romance. Depois, quantos casais, né? Que às vezes vão deitar brigados um pouco. Sim, sim. A minha avó dizia o seguinte, antes de deitar, faça as pazes. Antes de dormir o caso, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que é um fator principal essa cumplicidade, não é, Ricardo? E eu acho que o casal também precisa ser ousado, saber ousar a todo momento. Eu acho que aquela questão da própria rotina, isso leva a um desgaste no relacionamento. Então, eu acho que procure pensar, descobrir pontos no parceiro, na parceira, em que você realmente possa fazer daquele momento único e inesquecível. Maravilha. Está aí os conselhos de Ricardo Desidério. Inclusive, a rapaziada toda aí pode mandar o e-mail, né? Sim. A gente está atendendo o e-mail, daqui a pouco vai ter o sorteio dos CDs, que podem prometer também, do seu livro. Pois é, pois é. Nós já estamos aqui com os ganhadores aí dos CDs e do livro. Já, já a gente passa para vocês aí. Com certeza, com certeza. E vamos lá. Tenho aqui uma perguntinha que também chegou pelo e-mail, que você inclusive pode mandar. privacidadezero, arroba hotmail.com.br O que fazer quando o homem brochar na hora H? Eu achei bem interessante. Já aconteceu com você, Ricardo? Sempre estou pegando o Ricardo com essas perguntinhas, né? Você. Pois é, a próxima é sim. Bem, eu acho que é o seguinte, isso é uma questão, até tem uma amiga minha aqui comentando sobre, às vezes eu fico durante a roda de amigos, falando, puxa, o que vamos falar? Porque as pessoas ficam curiosas para saber, assim, o que você vai falar no próximo programa, né? Eu falei assim, não. Às vezes eu dou uma pitadinha, daí eles querem saber a resposta, eu falo assim, não, vocês vão ter que assistir, né? Inclusive. E aí, quando eu comentei sobre a própria questão, assim, que isso já é uma questão super comum, não foi só simplesmente porque eu recebi o e-mail, mas uma... essa questão do que fazer já é estar em todas as rodas, as conversas, assim, que é uma preocupação, né? E aí ela brinca assim, fala assim, é sentar e chorar. Não, né? Nós não vamos fazer isso, não. Tanto é uma situação bastante desagradável para o homem, principalmente, porque por conta de todo esse processo nosso de uma cobrança de que o homem... Isso, né? Isso, o compromisso de que o homem precisa estar sempre ativo àquela situação, né? Aquela relação. Porém, eu acho assim, que se acontecer isso, eu acho que a mulher, ela perde talvez um grande momento em estar tentando... Ter mais cumplicidade, né? Isso. E tentar buscar outros caminhos para que esse broxar não seja o fato que vai acabar com a noite, né? Então, eu acho assim, que tanto o homem quanto a mulher nesse momento, eles podem estar descobrindo pontos erógenos, né? Ou tanto no homem quanto na mulher. Fazer... Porque assim, as pessoas pensam que um relacionamento, o sexo, é só o sexo mesmo. Só o ato em si. O ato em si. Não, pelo contrário. Eu acho assim que vocês podem buscar outras formas aí de prazer. Isso foi uma situação que pode, é super comum acontecer, seja por um... Muito trabalho, estresse, né? Uma situação de cobrança. Enfim, isso daí são vários... Ansiedade também, às vezes você quer impressionar. Às vezes o cara tá saindo com a mulher assim, que tanto esperou e tá lá na balada, de repente vai lá, fica com a... e de repente, puxa, e agora, né? O que que eu faço? Então é uma situação que pode acontecer, mas eu acho assim que vocês podem tentar descobrir outros caminhos aí. Outra coisa interessante é que o homem tem sempre o compromisso de estar pronto para fazer o sexo, né? Sim, sim, sim. E às vezes o cara não está muito afim, mas de repente a mulher procura aquela coisa toda e ele acaba... Vou tentar. E acaba não rolando também, né? É, é, com certeza. Então eu acho que é bom saber o ponto de cada um, se vocês querem mesmo, o diálogo, voltando ao diálogo novamente. Eu acho assim que pode acontecer nesse momento, assim, talvez naquele instante o cara abrochou e, puxa, perderam a noite. Não, pelo contrário, vão lá e vão se descobrindo. Talvez nesse descobrir, nessa conversa, né? Pode ser que aconteça a melhor noite aí. E eu acho que é isso. Eu acho que não se deve se preocupar com uma situação que é super comum e que pode acontecer. E os homens podem ficar tranquilos. Tirar o sentimento de culpa, né? Sim, principalmente esse sentimento de culpa que está muito forte ainda, né? Muito bem. Vamos lá, vamos ver aqui mais uma perguntinha. Se você tiver aí, vamos... Ah, tem uma legal. Vamos lá. Perguntinha bem simples pra você. Mulher pode sentir orgasmo andando de bicicleta ou na academia? É a pergunta que está aqui, que surgiu na minha roda de amigos, cara. Eu acho engraçado porque eu até recentemente, assim, eu passei por uma situação que me chamou bastante atenção porque eu cheguei na academia e eu ouvi um barulho um tanto quanto, né, diferente, né? E aí eu falei, puxa, o que será isso, né? E aí tínhamos, né? Tinha uma mulher fazendo exercícios, né? E ela gemia, né? Ela fazia um barulho, assim, que, tipo, não tinha como você não parar e não olhar e ficar atento. Até o instrutor ficava super acanhado, assim, quando ia lá ajudar ela a fazer alguns exercícios de agachamento e ela gemendo, né? E aí quando eu cheguei, né, não me contentei com isso, assim, corri e postei no Facebook, né? Falei assim, puxa, né, o que era aquilo na academia? Faça alguns comentários, assim. E aí teve uma professora que mandou uma pesquisa pra mim, né, que até então não tinha lido e que é super comum e que tem mulheres que sentem orgasmos na academia, né? Seja por alguns exercícios ou naquele momento o exercício pode induzir a isso ou pelo o próprio prazer em estar lá fazendo algum exercício físico, né? Isso pode. Então talvez, assim, uma mulher pode sentir, talvez, nesse andar de bicicleta? Pode, né? Por que não, né? Então eu acho... Tem que massagir uma região ali, né? É, depende do que ela está fazendo também, né? Porque às vezes o simples sentar na posição que ela fica, então isso vai depender muito de cada pessoa, assim. Não é tão comum, mas existem sim essas... Isso é um assunto, inclusive, pra Amanda Herreiro, né? Que teve aqui e falou que sou popularismo, eu vou perguntar pra ela sobre isso. Ela vai saber, assim, falar mais sobre a temática aí. Olha só, eu tenho uma... Na verdade eu recebi um e-mail aqui e eu queria compartilhar, que eu achei bastante interessante, que foi um desabafo de um rapaz e aí eu vou estar fazendo a leitura aqui do e-mail dele e já falamos sobre o assunto, né? Olá, Ricardo. Contei para minha mãe que sou gay e ela está desolada, só chora, não come e diz que prefere morrer. Está quase em depressão e ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Estou com muito medo que aconteça algo com ela. Será que vai passar? O que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajude. Minha vida está muito dolorosa desde que contei a ela. Não sinto vontade nem de estudar, nem de viver. Por favor, me ajude. Até pensar em viver como um hétero a vida toda, mesmo que eu não seja, eu já pensei. Também pensei em suicídio. Acho melhor do que ver a minha mãe sofrendo como está. Será que ela vai melhorar? E eu também, né? Esse foi um questionamento do Gustavo. Sério isso, né? Sério, é bastante, bastante. Que dilema, né? O Gustavo tem 17 anos, inclusive ele é de Foz do Iguaçu. Ele me mandou esse questionamento através do meu site. pedir a ele a autorização para a gente estar trazendo isso, que eu acho que eu tenho conversado com ele por e-mail, mas eu acho que seria interessante porque eu sei que pode ter muitos outros adolescentes, muitas outras pessoas passando pela mesma situação, né? Isso é um assunto bastante polêmico e que talvez eu acredito, como eu já disse a ele, mas eu diria aqui também, assim, que eu acho que ele precisa ter paciência, porque não é uma coisa muito comum, né? Eu acho, assim, que a questão da homossexualidade, ela ainda choca muita gente. É muito comum por filhos dos outros, né? Sim, sim, sim. Mas por filhos da gente... Isso, é aquela coisa, assim, que acontece com o vizinho, mas não acontece comigo, né? E é claro que a mãe não estava preparada para receber essa informação, né? Então, de repente, ele chega para a mãe e fala assim, mãe, eu sou gay, puxa, e agora? O que ela vai fazer, né? Então, ela vai sentir. E eu acredito também que a grande preocupação, na verdade, não é nem por ele ser homossexual ou não, né? Na verdade, eu acho que a preocupação da grande maioria dos pais é ver o filho sofrer. Porque a gente sabe que hoje existe muito preconceito ainda, o preconceito existe, né? Nós sabemos que a homofobia é crime, porém, já está lá, já está estipulado que a homofobia é um crime. Porém, agora a gente precisa trabalhar nessa questão, assim, de não ser homofóbico, né? Exato. Então, é isso que a gente precisa pensar. E aí, a preocupação da mãe, quando o filho acaba revelando isso, eu não gosto muito da palavra se assumir, porque ninguém se assume, né? Exato. É o que é, né? Isso. Então, eu acho que a gente, a preocupação dela é falar, puxa, agora meu filho vai sofrer, né? A situação, talvez, que ela fique, eu diria para ele, assim, que essa situação dele pensar de que, por exemplo, assim, ah, eu vou viver como hétero para agradar a minha mãe, eu acho que sim que ele vai estar se enganando, né? Eu acho que não é, eu acho que ele, eu preciso, eu acredito que ele precisa esperar um pouquinho, um momento, eu acho que isso está muito recente, né? Não foi uma coisa... Tem que degustar aquilo, né? Isso, isso. Eu acho que ele precisa mostrar para a mãe que ele continua sendo a mesma pessoa, que ele não mudou por conta disso, né? Que ele vai tomar as, ele vai ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Ele simplesmente, ele quis contar, talvez, para a pessoa, como ele disse assim, a pessoa que ele mais ama nesse mundo, né? Então, eu acho que é isso que ele precisa ficar atento e não se preocupar, eu acho que isso vai passar, eu acho que não é legal ele tocar no assunto, sabe? Tirar essas ideias de... Isso, de suicídio, principalmente, imagina. Eu acho que isso é gravíssimo, eu acho que a gente precisa, são discussões que a gente precisa trazer mesmo em pauta. Então, eu acho assim que, corajoso, muito corajoso, ele teve uma atitude assim... E foi sincero também, né? Foi muito sincero. Foi muito sincero. Tem uma sinceridade ali, eu acho que tem que ter essa cumplicidade com a mãe. Isso. Então, eu acho assim que, que ele tentar, ele puxa, ele foi verdadeiro nesse momento. Então, ele não sente atração por mulher, ele sente atração por homem, né? Então, quando ele contou para a mãe sobre isso, né? Ele talvez esperasse algo de bom, mas nem sempre é assim, né? Então, eu acho que ele precisa ter agora um pouquinho de paciência, que tudo vai se tranquilizar, esquece essa, talvez assim, essa questão assim de você pensar assim, ah, eu vou ser hétero para agradar minha mãe. Não, você vai estar agradando, talvez, ela naquele momento, mas você não vai estar sendo feliz. Eu acho que o importante nessa história, assim, é você ser feliz, né? Então, são temáticas, assim, bastante importantes que eu acho que a gente viu. Eu acho que também na nova geração que a gente está aí, eu acho que a mente das pessoas estão mais abertas. Eu acho que a mãe dele só precisa mesmo de um pouco de espaço para poder, sabe, bom, aconteceu, aconteceu, né? Com meu filho e está na minha família, esse problema entre aços, porque querendo ou não a sociedade ainda, como você mesmo falou, ainda condena um monte de coisas e tal. Mas quando eu era adolescente mesmo, eu tive um amigo, tenho amigo meu até hoje, inclusive, mas eu sempre arrumava uma namoradinha para mim e uma para ele. Um dia ele chegou e falou assim, o Átilo, eu não gosto de mulher. E eu não entendia por que eu não gostava de mulher. Aí eu fiquei muito preocupado com aquela situação, falei para o meu pai, poxa, cara, o que eu vou fazer agora? Falei assim, ó, ele mudou depois que ele reavou isso para você? Ele sempre te respeitou como amigo, como homem? Falei, nunca sei. Falei, então, cara, o que vai mudar? Então, é uma questão de abrir um pouco a mente, respeitar a opinião de cada um, não é? Eu acho que o principal é você respeitar o espaço do outro. Então, desde aquele espaço da pessoa, não ultrapasse o seu limite, né? É respeito, né? É respeito, acho que não vai deixar de ser melhor ou pior sendo homossexual ou gay, enfim. Até aproveitando, assim, nós recebemos um e-mail de sugestões, assim, que diz assim, ó, discutir o motivo pelo qual não se usa mais a palavra homossexualismo e discutir o motivo pelo qual não se deve utilizar o termo opção sexual quando nos remetemos a gay, héteros, lésbicas, né? Daí ele até conta aqui que ele tem assistido um programa em uma outra emissora em que a apresentadora, ela usa esses termos e ele incomodou bastante, já que ele é um aluno do mestrado em educação sexual lá da UEM. Então, é muito interessante o que ele colocou. Bem, primeiro, né? Não se usa mais a expressão homossexualismo, que é muito comum a gente ouvir por aí, né? Eu tenho nos cursos de formação que eu participo, a gente tem trabalhado muito com essa questão. Primeiro porque esse sufixo, ismo, nos remete à doença. E desde 93, ele deixou de ser... Antigamente, as pessoas, né? Então, tinha um CID, onde o pai achava que o filho era homossexual e levava lá para o psicólogo, psiquiatra, para ser tratado, né? A partir de 93, deixou de... Não existe mais essa... No Código Internacional de Doenças. Então, ninguém mais leva o seu filho para ser tratado a respeito disso. Então, esse sufixo, ismo, ele sempre remete à doença. Então, a homossexualidade não é doença. Então, isso... Por isso que a gente tem que usar. Homossexualidade, não homossexualismo. E em relação à opção, a gente não usa essa expressão opção sexual. Nós usamos a expressão orientação sexual. Por que opção não? Porque opção ninguém escolhe ser homossexual. Então, eu sempre brinco, assim, que a gente... Eu escolho, né? Eu opto pela cor da camisa que eu vou usar, pelo tênis que eu quero comprar. Daí eu escolho, eu faço escolhas. Mas a questão da homossexualidade não é uma escolha. Era questionar uma vez. Ah, cara, se ficou gay, isso... Não, cara, o cara... Então, é uma questão, assim... A homossexualidade, na verdade, é um... São pessoas que sentem um desejo, uma atração homoafetiva para uma pessoa do mesmo sexo, né? E, às vezes, quando as pessoas questionam isso, eu sempre remeto a pergunta a elas. Eu falo assim... Vamos, os heterossexuais. Quando vocês se depararam, em um momento da vida de vocês, gostando do sexo oposto? A gente não sabe encontrar essa resposta. Mas por que a gente faz essa pergunta para o homossexual? Porque é o diferente. Esse diferente ainda, que a sociedade ainda não está aceitando, é o que incomoda, né? Então, está incomodando. Todo mundo quer fazer questionamentos a ele, né? Então, são duas expressões aí que a gente tem que tentar evitar. Opção sexual, então não é mais opção, é orientação sexual. Então, a orientação sexual do fulano é homossexual, ele é gay, ele é lésbica. Enfim, a gente precisa estar aprendendo a usar esses termos, porque daí a gente está evitando também esse preconceito, né? E o respeito, com certeza. Bem, Atila, nós estamos já encerrando o finalzinho aqui do nosso quadro. É bem isso. E eu queria, então, falar os ganhadores aqui dos nossos prêmios. Ah, sim. Recebemos, inclusive, muitos e-mails. Você, inclusive, pode mandar o seu e-mail para o programa privacidadezero, arroba hotmail.com. Não é isso, Ricardo? Isso, isso. E está sempre concorrendo alguma coisa aqui no programa. Inclusive, as perguntinhas aí que vocês mandaram e que hoje ainda a gente não respondeu, fiquem tranquilos que nós vamos responder aí nos próximos programas, né? Com certeza. Bem, então o livro que nós falamos na semana passada, o meu livro Mídia, Educação e Sexualidade. Então, o ganhador foi o Márcio Oliveira, de Maringá. Então, Márcio, depois a gente entra em contato com você para pedir o seu endereço e você vai estar recebendo o seu livro, então, o exemplar do livro Mídia, Educação e Sexualidade aí na sua casa. E obrigado aí pela participação, pelo carinho nosso aí. E o CD do Bambu, saiu para quem? Isso, o CD, foram dois CDs, né? Então, nós temos aí o Francisco do Centro, de Londrina, e a Aline do Ana Rosa, aqui de Cambé, foram descontemplados pelo CD. Então, a produção vai estar entrando em contato e a gente vai encaminhar os CDs para vocês. Maravilha, então. Encerrando aqui mais esse quadro de Sexologia com o Ricardo Desidério. E no próximo bloco, a gente vai revirar o baú do Raul com o Marquinhos Dait. Boa noite, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Átila. E até a próxima, pessoal. Muito bem, estamos de volta. E agora, como prometido, vamos revirar o baú do Raul com o Marquinhos Dait, direto do Vitrola Bar. Confere aí. Privacidade Zero hoje com muito rock'n'roll. Estamos aqui no Vitrola Bar com o som do Marquinhos Dait e o baú do Raul. Uma grande festa que você vai conferir interaça aqui no Privacidade Zero. Aguarda aí, vamos filmar, Diego. E aí, vamos filmar, Diego. E aí, vamos filmar, Diego. E aí, vamos filmar, Diego. Pichote, o cavaleiro contente, eu não me lembro que era contra o rei. Joga certas, tenha minha sorte, tanto faz a vida, tanto a morte, o meu amor, o meu capaceiro. Privacidade Zero, marcando presença hoje aqui no Vitrola Bar, hoje com o baú do Raul, o grande Marquinhos Dait fazendo a festa. E eu tenho que ir com o Luffy, que é o grande cara, não é não? O DJ da noite e também o promoter. Como é que é essa de trazer o Raul aí? Gente, primeiramente, boa noite a galera que tá curtindo o programa Privacidade Zero, com o Atila e o apresentador. Queria agradecer a presença de vocês. A gente sempre tá trazendo novidades também pra casa, não só o Raul, mas o Raul é... É assim, todo ano a gente tem que trazer que a galera pede. Toca Raul, velho! O Marquinhos Dait, inclusive, é um cara que é de Paraná, vai aí, né? Só que é um cara de... O Londrina abraçou o cara, né? É, ele... Há muito tempo ele já toca aqui, ele já tem uma carreira consolidada aqui em Londrina. E a galera conhece demais o som dele, já tocou em várias festas, já tocou em vários lugares, outros bares. E aqui a gente sempre tá de porta aberta pra trazer ele, fazendo o Raul. O que que você tem pra próximos dias aí, na casa? Amanhã a gente tem Beatles. A gente vai fazer o Beatles amanhã. E aí, rapaz, tem que chegar cedo porque amanhã lotar a casa. E a gente vai agora com novos projetos. A gente tá com um projeto novo de estender, não só aqui no Vitrola, mas fazer shows grandes fora do Vitrola. E aí a gente já tá com algumas bandas já meio que... A gente tá sondando pra trazer em torno de... Aí, mais uns três meses, aí a gente já começa a trazer essas bandas e a gente vai fazendo um espaço maior pra mil a duas mil pessoas aí. Inclusive, é a primeira vez que eu venho à casa, não é? E eu achei o lugar aconchegante, muito bacana, trazer a namorada, trazer os amigos. E, claro, conferir sempre o rock'n'roll que você tem, né? Exatamente. Sempre o rock'n'roll. A gente também trabalha com um cardápio variado de comidas. A gente trabalha com macarrão, a gente trabalha com panqueca. Tudo isso na balada. O cara vem aqui, janta. E aí temos um cardápio legal de vinhos. Também a gente tem uma carta de vinhos. E, claro, a cerveja, cara. A cerveja tem até a Duff, que é a cerveja do Simpson, a gente tem aqui também. A Duff, se quiser vir experimentar, a Duff tem aqui, a cerveja do Simpson. Muito bom. Prazer estar aqui na casa, ok? Eu vou lá conferir um show do Raulzito, porque afinal de contas eu mereço. Beleza, vai lá curtir. Eu queria agradecer o programa Privacidade Zero. E queria dizer pra vocês, assistam o programa Privacidade Zero, aqui do meu amigo. Vamos embora! Valeu, então. Vamos lá. Não se prive de ver. Se chamarem! Vira o meu sair! Vira o meu seu poder. Vira o meu sair! Vira o meu sair! Vou rasgar dinheiro, vou fazer com o cheiro e só pra variar Só pra variar, só pra variar Só pra variar, só pra variar Só pra variar Sua em vez dessa porra, não é bem Vou comer três filhos de cebola Verde dentro do papai, que eu não sou do bem Vou rasgar dinheiro, vou fazer com o cheiro e só pra variar Só pra variar, só pra variar Só pra variar, só pra variar É pena não ser puro Só pra variar, só pra variar Privacidade zero na noite do rock'n'roll com o Marquinhos Dait Raul, baú do Raul, não é não? Valéria, curtindo muito aí, Raul Zetia Nossa, vale muito a pena, é muito massa pra caramba mesmo Bom, velho Bom, bom, bom Você vem sempre a casa aqui ou não? De vez em quando É De vez em quando Seguinte, qual o som que faltou aí no repertório dele? Ah, eu queria, eu sou egoísta, mas não mandou o cara Só que não acabou ainda, né? Mandou, mandou, mandou Tá esperando, quem sabe chega Valeu então, Valéria É o Privacidade Zero na noite de Londrina Não se primeve de ver Prevacidade Zero na noite do Raul Seixas Inclusive o Raul Seixas completaria 67 anos se Viva estivesse Mais onde está o Marquinhos Dait Tá revivendo os grandes momentos de Raul Seixas E como é teu nome? Suzana Tá gostando do show do Marquinhos Dait? Bastante, muito bom Você parece que tá bem sóbrio, não bebeu nada hoje? Não muito, bem pouco É bom beber pouco pra poder curtir É, o rock é road é embriago, não é isso? Aham, muito bom Maravilha Obrigado pela sua participação aqui Obrigada Privacidade Zero na noite de Londrina Não se primeve de ver De sair da cama doente do banheiro Mesmo de saber que não estava atrás Onde você foi, Deus, sai atrás Baú do Raul, grande sucesso aqui no Vitrola Showzaço e agora estamos aqui Tomando aquela cervejinha, relaxando depois do show Eu acho que é isso, né? Vou falar aqui com o Marquinhos Dait E com os irmãos Canália Que fizeram uma grande apresentação nessa noite aqui Marquinhos, quais as novidades aí pra frente? Parabéns pelo show, tá? Obrigado, olha Foi um prazer estar aqui novamente tocando É sempre um prazer tocar Raul, né? É um prazer estar voltando aqui no Vitrola Que é um bar maravilhoso Os amigos, o Patrick E hoje você viu uma galera O bar lotado Todo mundo cantando, prestigiando Curtindo o Raul Essa banda maravilhosa aqui Fábio Farinha Grande Farinha Arrasou na bateria Também tem o Badaró O Badaró dá um alu pra galera Oi, tudo bem? Marquinhos, falar de você é sinônimo de muitos ritmos, muitos sons Você é rock'n'roll, é MPB, é samba, é uma série de coisas Quer dizer, você, além do Raul, você faz outros gêneros, né? Claro, a gente faz... a gente tem músicas próprias, né? Que... principalmente no rock'n'roll, mas com um pezinho em tudo... tudo que é... é... divisão da música brasileira Você tem três CDs ou mais gravados? Acho que a gente tem cinco CDs, entendeu? Contando tudo até os singles... cinco CDs Você já trabalhou no Rio de Janeiro, com o Tizuka e a Mazaque, não é isso? Foi, exatamente Porque em 94 eu venci um festival em São Paulo, na época no Palace Que é o Festival da Pastilha Valda E foi a segunda edição do Festival da E o prêmio foi um CD pela Warner, single com duas músicas E um videoclipe com a Tizuka e a Mazaque Né? Foi isso aí Sabe que o seu clipe bomba muito na internet, né? Muito legal, o pessoal gosta, comenta Eu acho que foi muito bem produzido, assim Foi um prazer pra mim ter esse clipe Sabe que você é meu amigo de velha data? Quando eu cheguei a Londrina, uns 10 anos atrás A gente fazia muita entrevista da Jovem Pan Lembra disso? Lógico que eu me lembro E eu na rádio cidade de Cambé, né? Rádio Rock Você, além de tudo, você, além de filósofo Marquinhos Dait é radialista Grande músico Enfim, você tá onde agora, recentemente? É... Só lembrando eu, o Álvaro O Paulão Rock'n'Roll E vocês... É... Tô em Paranavaí novamente, né? Eu já morei várias vezes em Londrina Várias vezes em Paranavaí Que foi onde eu nasci Fiquei um pouquinho no Ceará Né? E tô aqui em Londrina E tô em Paranavaí Mas tô sempre aqui em Londrina Maravilha Ô, Paranavaí, como é que é tocar com o Marquinhos Dait, cara? Ah, é um prazer, né? Além do Marquinhos fazer o baú do Raul O Marquinhos é um grande músico, né? Ele tem as músicas próprias dele e tal E é um prazer enorme tocar com o Marquinhos Marquinhos é compositor É... É músico E é um prazer enorme tocar com ele E agora, dia 14, a gente vai tocar lá no Valentino no mês que vem É... Músicas próprias Tem o... Tem o... Os joelhos de porco Tem a Ave Sangria Arnado Batista A gente tá preparando um repertório todo novo aí É uma delícia O Marquinhos é o Lu Ridge É uma delícia, né? O Marquinhos é demais, assim Eu sou fã dele E aí a gente toca mesmo do coração Essa rapaziada aí, ó Irmãos Canalha E Marquinhos Dait Vou falar aqui com O Mais Um Canalha, inclusive Você é o baixista da banda, né? Não Não é o baixista da banda? Eu sou Ah, amor Agora confundi com você Eu sou sim Eu perguntei pro Farinha Como é que é tocar com o Marquinhos Dait E como é que é pra você tocar com o Marquinhos Dait? Meu, pra mim é incrível Fazendo 12 anos já que a gente toca junto Né? Acho que mais Uns 20 anos 12 anos É pra esconder a idade, né? É, é lógico E eu acho maravilhoso Ele é sempre imprevisível E ele sempre traz uma coisa nova pro show E isso é massa Adoro o Marcos Marcos, pra gente fechar a nossa entrevista aqui Você vai tocar agora no próximo dia 14, no Valentina, é isso? Dia 14, no Valentina Vamos fazer músicas próprias, né, Maduro? A gente vai fazer Raul tá sempre no bolso, né? E a gente vai tá fazendo Aves Sangria Mutantes Essa figura Essa figura Eu sou presidente do fã clube de Raul Seixas em Londrina Tem um endereço aí do Raul Seixas pra galera? Assim, a gente é uma sociedade aberta É, nós somos o Raul Londrina Rock Seixas É, o fã clube do Raul Seixas em Londrina E em agosto estamos projetando um show com o Raul Seixas Com o Marquinhos Dite na atração principal Comemorando a morte ali de Raul A lembrança de Raul No mês de agosto Inclusive o Raul Seixas faria 67 anos agora, né, Raul? Dia 28, né? Dia 28 Dia 28 É, dia 28 exatamente Foi ontem Antes de ontem Exatamente Maravilha Bom, prazerzaço tá com essa rapaziada toda Marquinhos Dite Os irmãos canalhas aqui Rapaziada toda fazendo a festa E essa figuraça aí, hein? Fala pra mim Ó, o Mizão já foi embora Que é o Guitarra, né? O Gigo fez uma participação com a gente Na Gaitinha, na Harmônica Gigo Dog Blues Maravilha Grande figura Ó, mas aqui é o seguinte É muito legal saber Porque Raul É Um dos maiores expoentes do som brasileiro E muito bem representado pela Marquinhos Dite Com os irmãos canalhas Que são ótimos E eu sinto o maior prazer De ser o quinto elemento Às vezes pintando e tal Porque de repente vai ser Acho que o Raul bem Pede uma coisa, ó É isso aí, é isso aí Bom, agora eu vou fazer o seguinte Vamos tomar uma cervejinha aqui com a rapaziada E eu privacidade zero Que não para É na noite Não se prive de ver Valeu Valeu Marquinhos Na balada da noite Com meu amigo Marquinhos Dite No Revirando aí, né O baú do Raul Mas chegamos ao final de mais um programa Privacidade Zero Mas antes Quero agradecer mais uma vez O Paulos Estofados Fabricação própria Sob encomenda E reformas Orçamento sem compromisso No 917 2628 3251 5657 Ok? Você pode visitar o Paulos Inclusive Na Rua da Luz Número 4 Jardim Morumbi Em Cambé, Paraná Quero agradecer especialmente A Marinalva Que cedeu as poltronas Para o programa Privacidade Zero Ok? Então tá Agradeço você pela sua audiência Obrigado aí mais uma vez Por estar assistindo a gente Ligado no programa Privacidade Zero E na próxima quinta-feira Muito mais atrações Ah, devo adiantar pra você Próxima quinta-feira Tem Ivo Pessoa Ricardo Desidério E mais uma Na balada Que a gente vai preparar pra você Privacidade Zero Não se prive de ver Oh, baby Oh, baby My sweet baby You're the one